Mano, vou pegar aqui, vai esses caras, velho Vai, vai, vai Fogo no buraco Fogo no buraco Não doar, mano Almejando o kill Mult kill Machuca, cara Cara, esse cara Sei lá onde a gente fica Adentro de golpe Tirei vinte e sete Aí, mano Tá maluco Vinte e três, ele tá atacando ainda, Fred Olha, ele vai subir Ó Tapa um, hein, Teps? Porra, tá aqui a C4 e vai pegar a C4 Aí, aí, subiu, subiu Aí, a pia, cara Aí, não pegou, velho Aqui, ó, essa bang aqui, ó Vencemos O Global Risk venceu Climpa Caralho Salve, meus queridos Tá procurando ZP rápido e mais barato que na Z8? Portal dos Créditos Basta selecionar a quantidade de ZP Utilizar o meu cupom que te dará mais descontos na sua compra E selecionar uma forma de pagamento Lembrando que a Portal de Créditos tem vendas para mais de vinte mil jogos online Acesse A descrição Não come Não come É só um demonstrativo Do que eu consigo fazer no marketing Que eu consigo fazer no marketing Ah, é, ó O cara que tinha perguntado Subir na caixa WS Espaço Ponto Fumaça Nossa, mano Vou pegar, vou pegar esses caras, velho Vai para aqui no buraco Fogo no buraco Vendo lá, mano Eu tenho uma pôr Um minuto kill Um minuto kill Meu Deusinho Machuca Cara, esse cara Sei lá onde é Pô, amigo, filho Ah, deu de alpes Tirei vinte e sorte É, né Ai, mano Não foi um sucesso Pô, mano O marketing do pai era avançável naquela época Granada de fumaça Fogo no buraco Fogo no buraco Fala pra vocês, hein Olha lá Ponte um Granada de fumaça Esqueça quatro, mano Fogo no buraco Ela vai ganhar na kill isso aqui, ó Tem um point aqui, entendeu? Faleu Mas tu não ganha nas pés, velho Tomei que eu tô muito cego Ei Cuidado com a bang Falei que eu tava cego, diabo Pô, tipo assim, se esse time parasse de travar só um pouquinho, mano Ajudava muito Tá porra Granada de fumaça Cuidado com a bang Ai, tá dentro do bote Tá dentro do bote Tá dentro do bote Tá dentro do bote Fogo no buraco Fogo no buraco Fogo no buraco Fogo no buraco Mano Ela tá lá atrás ainda, velho Vamos acabar no vídeo Pra ver se eu tô fazendo o que eu tô jogando Fogo no buraco Fogo no buraco Tô com 0 assistência 0 kill Granada Granada Ele tá tomando pra caralho Não é? Fogo no buraco Fogo no buraco Fogo no buraco Olha a fumaça Tá dentro do bote Ah tá, manjado, manjado Manjado, manjado 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 ainda Vencemos Fogo no buraco Fogo no buraco Fogo no buraco Não tem nada a ver, mano Passou 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 Bombear Cuidado com seus olhos Passou 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 50 Velho O cara tá com o cu É, só jogar safe Os idiota aqui Eu vou ficar freando até amanhã O idiota tá até lá na minha live Joguei a visão já O cara foi jogar a flash exatamente Na posição que eu tava Não tinha nem pixel pra me ver ali O cara tem que ser muito ruim Não, não, não Cuidado com seu dog Headshot Não, não, não Como é que é assim? É, o teu jogou com muito salto Fumaça Arremessada Não, 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 não Ih, ruim do chave Clash Não, 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 não Perdeu Tá aqui no Caso aberto Vencemos O Global Risk venceu Tá afundando por causa do teu ping? O pai trouxe solução no ping Já acessa a descrição sem muita fofoca E já vai baixando, certo? Basta você selecionar o jogo que você quiser Escolher um servidor com o melhor ping possível E se conectar Simples, rápido e fácil Quer mais? Então é simples Clica na engrenagem e ativa o Turbo Games E o Bullshit FPS Assim eu quero ver o teu jogo travar, mano Esquece Estourado É só me Vou pegar o Periquita agora no ataque aqui Ele acha que ele vai jogar aquela cheita aqui dele Vou normalar ele, senhor Olha a fumaça Zuzica não? Cara, eu vou rir muito Não, Zico É, vai ser foda Não, Zico Bombear, bombear Inimigo à vista Vem, sai Em praça Vem, sai Ganada Inimigo à vista Vem na base de arma Enemy inside Fogo no buraco Nossa, grudei Vencemos Salve aí, grande boneca Fogo no buraco Tá gravando muito, mano Tá gravando muito Headshot Fogo no buraco Tem que pegar o braco Cuidado com seus olhos Os dois Olha aí P.. Passei uma mira ali Não tinha ninguém Não é a câmera Caraca É um tiro de susto também, gente. Mas não é o que o cara falou aí. Essa 4 tá aqui, eu acho. Deixa eu ver aqui. Essa 4 tá assado. Como é que é uma foto? Quebramos o ativo do Ban? Sim, Adriel. Export. Se você não entendeu, imagine eu. Pãozinho, o cara não mata, Pãozinho. Não, joga muito, joga muito. Fazendo a lança quanto é sua. Fazendo ela. Cara, os caras tomam HS, mas não morrem. 3 salas comigo. Foco do buraco. Foco do buraco. Vou abrir, vou abrir. Nossa linda, cara. Tá aqui na esquerda, 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 esquerda. A mãe tava com um de vida. Fui tudo, pessoal. Olha a fumaça. Só não caiu o pix que o seu fogo quer me mandar, mano. Foco no buraco. Tô esperando. Testa aí, ô... Manda um pix pra mim, testa aí. Pra ver se caiu pra mim ou não. Eu vou pegar... Bom, bom. Nunca pensei que seria tão fácil. Máça! Granada de fumaça. Fala dele, ele voltou. Arrumando a fera. Joguei o rei do platinão até o de mim. Estou jogando do platinão. Foi isso. Como... Peguei a fumaça. Mano, tô penando. A bomba foi plantada em A-Site. Ganhamos o jogo, ganhamos o jogo, ganhamos o jogo. Ganhamos, pãozinho. Mais um costa aqui comigo, pãozinho. Vamos aqui, ô! A missão foi um sucesso! O MegaBist venceu! Opa, meus queridos. Tá procurando o servidor de TeamSpeak brasileiro e barato? ConexosRost. Basta selecionar o plano mensal que queira pagar. Escreva o nome desejado do seu TS. E por fim, adicione o meu cupom que lhe dará mais desconto em seu plano mensal. Acesse a descrição. Foda! 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 Os caras não me seguem. Os caras só vendem a minha live pra me xingar. Por quê? Por causa do meu jeito. Fogo de buraco! Só brigar de ser do jeito que eles querem. Ah, tem um frame a base aí. Aham. Agora eu vou surpreender, ó. É porra nenhuma, já morreu. Foda! 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 Tem um filme, velho. Ele tá meio. Tem dois em... Ah, é dois vivo? Ah, morreu não... Espiralharam uns três. Espiralharam uns três vezes. Tapa a coina da frente. Olha, ele vai subir... Tiveu! Subiu o taco agora e ele vai pegar a c4. Tapa um hein Teps? Porra, tá aqui a C4 e vai pegar a C4 Aí, subiu, subiu, subiu Aí é pica Aí não pegou, mano Cuidado com seus olhos Aqui ó, essa bang aqui, ó Climpa! Climpa! Caralho Ah não, mano Aí é pica Moleque, só tomar balacinho, velho E eu tô tchotado já? Eu quito, eu quito Passa! Não vai dar não, velho, muita coisa Muita coisa assada pra tudo aqui Caralho, curado! Caralho, esses caras aí, morri, velho Assada, velho Nossa, mas nada, não aguenta, não aguenta Do Silva, tem dois alps, sala cravada no meio Nossa, não aguenta do Saifador, mano Meu Deus, você é A, velho Tchau, pauzinho, vou jogar competitivo Já é, velho, maior sorte aí no ouro Tchau Puxa aí, vou puxar, velho Porra, tá penando, hein Que aí, ah, velho irgendwie Tchau, velho Tchau, velho Tchau, velho Tchau, velho Mas eu usava um nível de choca antigamente Mas eu só usava cano Bate em revisão de um fundo Sobe no moleque Mano, 46, caramba Onde é que eu chamava de ti? Se eu chamava na direita, se eu chamava na direita Botou ali no costo, ali no costo A missão foi um sucesso. É. Tá só um monitor agora, mano. Não é isso não, viu? Tem o A. Tem o 2A. Tem o 3A. Granada de fumaça. Acho que tá roxando aí, velho. Nossa, mano. Caramba, roxa o tapa. 2-2. Pô, meu. Pô, meu. Puta fumaça. Pô, Vintinho pegou, Vintinho pegou. Joga aqui, ô. Isso aí é janela, janela. Aí, ó. Uiu, tem quantos são. Tá muito cego, viado. Achei, ah! O que é legal agora? Joga aqui, ô. Foda no ar. Caraca, daqui jogou velho, mano. Vintinho. Cuidado com a Bang. A missão foi um sucesso. O Blacklist venceu. Catapimbas. Salve, mano. Salve, mano. Onde eu comprei o Jody? Salve, meu querido. Basta entrar em contato pelo meu Facebook ou Instagram. Para mais informações, acesse a descrição. Carambolas, podem copiar, mas o original só existe um. Yuffie!